Oi turminha! E aí, prontos para mais um dia de aula? Então vamos lá! Essa aula é aula de linguagem, então a gente vai pegar aquela apostilinha roxa, ó, brincando com as palavras. E nós vamos abrir essa apostila na página 35, opa, perdão, 33, 3 e 3. Essa página aqui, ó, tá vendo? Essa menininha. A Pro preparou aqui, eu coloquei ela em slides para a gente poder observar melhor, tá? Então a Pro vai colocar aqui para vocês. Ó, é a mesma coisa que tem aí na apostilinha de vocês, tá aí na imagem aí da telinha do computador ou na telinha do celular da mamãe, tá bom? Então vamos lá! Elisa, ela é amiga do Arthur. Sabe o Arthur que gosta de atum? Então, ela é amiga do Arthur. A Elisa, amiga do Arthur, avistou na praia uma estrela do mar. Olha lá! Ela avistou uma estrela do mar. Que lindo! Mas para chegar até ela, até a estrela, né? Ela precisará passar por um labirinto de palavras. E como você pode ajudar a Elisa a chegar à estrela do mar? Como será que a gente pode ajudar a Elisa? A gente vai ajudar a Elisa pintando as palavras que começam com a vogal A. Então, aí a gente tem um labirinto, né? E nós temos algumas palavras. Então, vamos ver se vocês veem aí a setinha. A gente tem a palavra anjo, água, alga. Aqui na segunda fileira, bolo, lata, agenor, agogô, aquário, anzol, apito, uva, carro, amor e arte. Olha quantas palavrinhas! Mas, por hoje, a gente vai pintar tudo? Não! A gente só vai pintar aquelas palavrinhas que começam com a vogal A. Então, vamos lá! A Elisa tá lá, olha a carinha dela. Ai, meu Deus! Como eu faço para pegar a estrelinha do mar? Então, tem uma setinha vermelhinha aqui, indicando como a gente deve começar essa atividade. Então, a gente vai pintar aqui, ó, a palavrinha anjo, né? Esse espaço todo. Aí, depois, do lado do anjo, a gente tem a palavra água. Pinta ela, olha como a gente já tá dando um sentido, né? Já tá dando um caminho. Olha, alga, agenor, anzol, aquário, agogô. E vamos pintando aqui o caminho também, tá, turminha? Apito, vai pintando, pintando. Amor, pinta o caminho, a arte. E olha lá! Chegou na estrela do mar! A gente conseguiu! Muito bem! Olha como que não é difícil. Então, a gente não vai poder passar por outro caminho. Eu posso aqui do anjo ir para o bolo, aqui para a agogô? Porque eu preciso passar pelas palavras que começam com a vogal A. Aqui, ó, o bolo não começa com a vogal A, né? Eu posso, então, ir no anjo, na água e descer para a lata? Lata. Começa com a vogal A? Não começa. Então, a gente não pode fazer esse caminho. A gente vai ter que fazer um caminho um pouquinho mais longo, mas a gente vai conseguir. E o importante é fazer com que a Elisa chegue lá na estrelinha do mar, né? Então, essa atividade a gente vai precisar, galerinha, de muita atenção para não fazer errado, né? Para não descer aí em outras palavras que não comecem com a vogal A, tá bom? Essa, então, com muita atenção, vai ser, ó, vocês vão tirar de letra. Vai ser bem fácil essa atividade. Então, a prova vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi bem rapidinho também, né? Então, beijo, beijo, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, ó. Tô com o celular na mão. Qualquer dúvida, chamem a Pro, manda áudio, liga que eu vou estar aqui, ó. Prontinho para esclarecer a sua dúvida ou a dúvida da mamãe, tá bom? Beijo. Fica com Deus. E até daqui a pouco na nossa...